Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Tricolor de Aço, referentes ao Bahia, aqui no SBTV. Guia Timão, peça o seu apoio, estamos quase chegando à marca dos 23 mil inscritos aqui no nosso projeto e eu conto com sua participação, seria uma honra contar com você como novo integrante aqui dessa família. Chega mais, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que vamos abordar nesse conteúdo, nesse último vídeo do dia de hoje, véspera de final importantíssima contra a equipe do CRB pela 38ª rodada da Série B. É final diretamente aqui de Maceió para você, o palco da decisão, o palco do acesso com fé em Deus para a nação Tricolor. E esse vídeo é um oferecimento da Casa de Apostas, a Casa do Brasil e do Brasileiro, é a Casa do SBTV e você pode fazer a sua fézinha utilizando o código SBTV para receber 100% de bônus no seu primeiro depósito. Não perca tempo, faça já a sua fézinha, não só no Bahia, mas também em outras equipes do futebol brasileiro e mundial e é claro, em outras modalidades esportivas. Não perde tempo, link na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. A primeira informação sobre mais uma reunião do Conselho. O Conselho Deliberativo do Bahia foi convocado para reunião na próxima sexta-feira. O principal ponto é deliberação sobre a resolução CD nº 02 de 2022, acompanhada do parecer da Comissão Jurídica. também teremos apresentações e discussões sobre os pareceres das comissões jurídicas e provisórias de SAF acerca da proposta do investidor e também o que ocorrer essa convocação no dia de hoje pelo presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez. Informação para você ficar muito bem antenado. passos finais para a votação, para o julgamento da proposta do Grupo City para ser SAF, para adquirir a SAF do Bahia com a equipe do tricolor baiano. Vamos lá. Agora a informação, no caso a resenha do dia. Temos aqui uma matéria para você sobre o presidente do esporte que demonstrou uma suspeita de interferência externa para favorecer o Bahia na partida contra o CRB. A aspa principal é essa. Lamentável que aconteça no futebol brasileiro é o que fala aqui o Yuri Romão. A matéria aqui do Raul Batista, que o Daniel Paulista foi demitido apenas dois meses depois de assinar sua renovação ao final de 2023. Em entrevista concedida ele fala o seguinte. Em entrevista ao repórter João Vitor Amorim, na Rádio Jornal, o presidente do esporte, Yuri Romão, demonstrou toda a sua perplexidade com a demissão do técnico Daniel Paulista do CRB, às vésperas do jogo contra o Bahia, pela última rodada da Série B. Para subir o esporte, precisa contar com a derrota do Bahia para o CRB e, por isso, o mandatário rubro-negro, principalmente no que possa ser uma possível facilitação, entre aspas, para o tricolor de aço. Abre aspas. Nós estamos sabendo dessa movimentação desde terça-feira à noite. Mandei mensagem para o presidente do CRB mostrando minha perplexidade com a informação. Ele retornou dizendo que não existia isso. Falamos ao telefone na quinta-feira quando ele disse que iria entrar para ganhar. Mas, ainda na quinta-feira, recebemos a notícia que o professor Daniel Paulista havia sido demitido. Procurei saber os motivos e, realmente, há essa questão de interferência externa. Não adianta esconder, disse Yuri para a Rádio Jornal. Ele ainda disse que não pôde participar da última reunião da Copa do Nordeste, da Liga do Nordeste, mas que mandou um representante em seu lugar e que, pelo seu representante, ficou sabendo o que aconteceu na reunião. Abre aspas. Fiquei sabendo pelo meu representante que, mesmo antes de começar a reunião, o presidente do CRB pediu a palavra para desmentir qualquer ação desse tipo. Porém, eu desconfio e, infelizmente, ainda há esse tipo de suspeitas. Vamos ficar no campo das suspeitas, pois não temos como provar. Mas é lamentável que tudo isso aconteça no futebol brasileiro. Essa é a entrevista com o Yuri Romão, essa é a matéria em específico e o motivo principal de trazermos essa informação é a resposta do CRB com a matéria que foi publicada. Estamos aqui no perfil oficial do Twitter da equipe alagoana e eles responderam o seguinte, colocaram aqui o link da matéria, presidente do esporte, fala sobre demissão de Daniel Paulista, enfim, sobre essas suposições e eles colocaram o seguinte, a culpa é do CRB mesmo, ganhamos em Maceió e em Recife. Colocaram emojis de cachorro e de um leão na alfinetada para a equipe de Pernambuco, para o esporte em específico. Fica o registro aí dessa alfinetada, dessa resposta da equipe do CRB com relação aos boatos, as acusações que estão sendo feitas nos últimos dias, inclusive você acompanhou aqui no SBTV, no Sou Mais Bahia, no Canal do Pulco, sobre a informação de que o Bahia entrará com um processo contra radialistas que foram fazer essa acusação em um programa esportivo nas últimas horas, nos últimos dias aqui em Maceió. Preparação para o acesso, preparação para a partida contra a equipe do CRB encerrada e temos aqui uma aspa do Jacaré em seu Instagram, que coloca aqui a foto de todo o grupo reunido nesse último treino no dia de sábado, no dia de hoje, o Bahia treinou 9h15 e depois seguiu em viagem para Maceió. Ele colocou o seguinte, orgulho de fazer parte desse elenco e gratidão ao Bahia por tudo que vive e estou vivendo aqui nesse clube. Agora é rumo ao nosso principal objetivo e colocou aqui uma letra A em evidência referendo, referência no caso, ao acesso da equipe do Tricolor de Aço, o principal objetivo do Bahia na temporada. E aqui algumas imagens do nosso querido parceiro Fábio Gomes da chegada do Tricolor de Aço aqui em Maceió. Fica aqui o registro de alguns atletas tricolores já passando, aquele o Ignacio, o Gabriel Xavier, o Luiz Otávio, o Matheus Claus. E agora chama a atenção, ali ao lado do Marcão, segurança do clube, o presidente da Federação Baiana, Ricardo Lima também, em conjunto com a delegação Tricolor, já passando aqui já em Maceió, já em solo alagoano. Fica o registro, um abraço para Fábio, que fez a cobertura, entrevistou a Guilherme Fernandes e agora esteve conosco nessa tarde de hoje e fatalmente estará amanhã fazendo a cobertura desse jogo tão importante para a gente. Então fica aí registrado a presença e a chegada do Tricolor de Aço e a presença, no caso, do Ricardo Lima, presidente da Federação Baiana de Futebol. Para encerrar o vídeo, falar sobre o título de hoje, exatamente, as mulheres de Aço foram campeãs pela terceira vez consecutiva tricampeonato do Bahia contra a equipe do Doce Mel, lá em Pituasso, foi 4x0 o jogo e fica aqui a imagem, muito bacana para você poder ver desse título muito bacana do Tricolor de Aço. O Igor Morena vem fazendo uma excelente campanha, um excelente trabalho por lá. São números interessantes, a gente espera que agora na Série A do Campeonato Brasileiro do Feminino, Série A1 do Campeonato Brasileiro do Feminino, o Bahia possa ter um rendimento muito maior e um aproveitamento mais interessante para que a gente possa galgar voos maiores, não só no futebol masculino, mas também no feminino e como um todo o Tricolor de Aço continuar crescendo. Fica o registro, parabéns a todas as mulheres de Aço, comissão técnica, enfim, bora Bahia, para cima deles. Agora para encerrar o vídeo, quero convocar vocês amanhã, cobertura nos canais aqui da Média Alternativa, da Network SMB, estaremos no estádio, fazendo a cobertura do jogo, vlog, enfim, conto com sua audiência, com sua participação, fiquem ligados, ativem todas as notificações, tá certo? Um abraço, tamo junto, deixa o like, se inscreve e também comenta sobre todos os assuntos que foram abordados por aqui. Um abraço e amanhã é o dia do acesso. Tá chegando a hora, rapaziada. Tchau, tchau.